Começa daqui a pouco o Fórum Municipal Lixo Zero, aqui em Balneário Camboriú, o repórter Gerson Felipe Júnior ao vivo tem os detalhes. Exatamente, já estamos aqui na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, onde já já a partir da uma hora da tarde, começa o terceiro Fórum Municipal Lixo Zero, que vai discutir a gestão dos resíduos aqui na região de Balneário Camboriú. O Camboriú também é um fórum muito abrangente para tratar dessa questão que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que cada mais se fala de viver de uma forma sustentável, de sustentabilidade e também de cuidar do meio ambiente. E o lixo tem um papel fundamental nisso tudo, porque muitas vezes o lixo que não é destinado de uma forma correta, ele acaba aí trazendo problemas graves para o nosso meio ambiente. E eu vou conversar agora com a Vivian Sionek, que é da comissão organizadora do Fórum Municipal Lixo Zero, para falar um pouquinho sobre as atividades que vão acontecer aqui hoje. Primeiramente, uma boa tarde, Vivian, e fala qual vai ser o cronograma hoje desse evento tão importante. Boa tarde a todos. Hoje a gente começa conversando um pouquinho sobre diversas áreas voltadas para a gestão dos resíduos sólidos. Esse evento aqui está focado na divulgação e enaltecimento das boas práticas para a gestão dos resíduos sólidos. A gente começa com a participação da nossa cooperativa e também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, contando para a gente um pouquinho sobre a situação atual da nossa gestão de resíduos sólidos. E aí a gente passa para outros painéis, como por exemplo o painel de compostagem, que a gente vai mostrar algumas iniciativas como o do supermercado MESC, que faz toda a compostagem dos resíduos orgânicos com o espaço rural Panacea. E depois, inclusive, vende esse adubo dentro do próprio mercado. Vamos mostrar algumas das iniciativas individuais também que estão expostas aqui durante o evento para que as pessoas possam conhecer e também adquirir a arte dos projetos individuais. Vamos conversar um pouquinho também sobre reciclagem, sobre redução e reuso, sobre educação ambiental. E por fim, a gente vai encerrar o evento com a parte de políticas públicas, como por exemplo o programa Produtor de Águas. Vamos conversar um pouquinho também sobre a rede Ecossistemas Cidades Criativas. E sentar depois todo mundo para discutir em uma mesa redonda as práticas que estão sendo implementadas e também de que maneira a gente pode melhorar isso aqui dentro do município. A gente conversava em off, antes de começar a entrevista, sobre a responsabilidade de cada um nessa função de poder destinar, por exemplo, o lixo da maneira mais correta possível, de cuidar do meio ambiente. E aí, por exemplo, você falou sobre algo que uma empresa privada está fazendo, uma rede de supermercados, o poder público também se movimentando, mas o cidadão tem que ter essa consciência também que ele tem um papel fundamental em todo esse meio. Puxa, perfeita a sua colocação, porque nem todas as cidades ainda têm a coleta seletiva, devidamente separada, uma destinação ainda implementada, realmente implementada, que faça diferença em termos de reutilização dos resíduos, para que a gente não mande tudo para aterro. Então, naquelas cidades em que a gente ainda não tem essa implementação completa, cabe a cada um de nós, quem sabe, criar dentro do próprio bairro, alguma forma de destinar de maneira adequada os resíduos recicláveis, na medida do possível, para a gente contribuir também com esse processo. E, quem sabe, compensa, todo mundo dá uma passadinha aqui, para ver as iniciativas individuais, que algumas das nossas artistas estão expondo aqui para a gente. É a ação que elas têm como indivíduos de fazer um aproveitamento do próprio resíduo, para fazer arte. Ou seja, transformando o lixo em obra de arte. Todos estão convidados, todos que estão ouvindo essa matéria aqui no Estação Notícia, estão convidados a participar do terceiro Fórum Municipal Lixo Zero. Começa já, já, a partir da 1h da tarde, e vai até às 7h da noite, aqui na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Eu, Gerson Felipe, falei para a Unidade Móvel, na Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir.